Então, vamos que vamos, e um dia eu espero poder voltar, porque é um clube que realmente fala para todo mundo, eu amei jogar, gosto muito daqui, na cidade de tudo, do clube, das pessoas, então, se Deus quiser um dia eu pretendo jogar aqui novamente, claramente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.